A estreia de um novo programa no canal, Roqueiro Porquê Kids. Na dica de HQ, O Máscara, um lançamento da editora Pipoca e Nanquim. Eu comento um pouco também sobre o filme Duna, lançamento previsto lá para o final do ano. Bem-vindos! Esse é o Resenha 82. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área! Bom, galera! Seguinte, eu queria começar o programa de hoje, mais uma vez, com todos os agradecimentos que eu posso. Chegamos, neste momento, a 847 inscritos. Muito legal! Estamos caminhando rápido aí para chegar nos mil. E isso eu quero agradecer também ao Felipe. O Felipe é um amigão meu, um grande cara, filho de um irmãozaço meu, que tem me dado uma força aí gigantesca aí nos últimos 3 anos da minha vida, o Luiz Carlos. Obrigado, Luiz! E obrigado principalmente ao Felipe. O Luiz me falou que o Felipe, nesses últimos dias aí, está batalhando fortemente aí para me ajudar a chegar nos mil inscritos. Então, Felipe, muito obrigado, obrigado mesmo. Ah, e ó, você já tinha reparado aqui, ó, o presente que você me deu quando você esteve lá nos Estados Unidos e trouxe isso aqui para mim, ó, está aqui. E ele fica sempre aqui. Pode dar uma olhada aí nos resenhas um pouco mais antigos aí. Não tão antigos, né? Nesse cenário novo, você vai ver que o meu capacete do Capitão América está sempre aqui do meu lado. Muito obrigado pelo presente, que já tem um tempinho que você me deu, e por essa força aí que você vem me dando, hein, Filipão? Obrigado, cara. E aproveitando que estamos falando de inscritos, 847, estamos quase chegando aos mil. E quando chegarmos aos mil, tem o nosso sorteio que eu já divulguei aqui. E vamos sortear os três primeiros filmes da franquia Piratas do Caribe. É, galera, eu tirei diretamente da minha coleção, esses filmes ficavam na minha coleção. Então, como eu substituí os filmes por Blu-ray, a princípio eu ia ficar com os dois, por quê? Nesses discos aqui, em DVD, dois deles, este e este, são discos duplos. Então, eles são repletos de materiais extras, coisa que eu não tenho nos Blu-rays, que eu comprei, que são edições simples dos Blu-rays. Mas, como eu queria chegar a mil inscritos, e assim, estou recebendo uma força muito grande de todos vocês, eu achei legal, eu falei, quer saber? Eu já vi esse material extra, vou passar pra frente, pras mãos de um dos inscritos do canal, porque assim, mais gente vai ter oportunidade de assistir esse material aqui. Então, ó, lembrando, quando chegarmos a mil inscritos, eu vou sortear os três filmes para o mesmo inscrito. Então, é um inscrito vai ganhar os três filmes, tá bom? Filmes esses, que são com Johnny Depp, o novo homem das mil faces. Bom, galera, e como é normal também aqui no nosso resenha, eu vou comentar com vocês os vídeos que eu vou subir essa semana, e eu tenho uma surpresa. Essa semana não serão dois vídeos, um na terça e um na quinta. Essa semana eu vou ter um vídeo extra na quarta-feira, hein? Então, vamos lá, vou anunciar os vídeos da semana aí. Na terça-feira, como sempre, nove da noite, transmissão ao vivo de material pré-gravado, TV Calafrio. É o episódio nove já, e esse episódio está muito especial, muito legal. Nem eu acredito que eu consegui produzir esse programa, com a ajuda aí do grande Daniel Sax, o editor das revistas. O próximo programa vai ter uma entrevista. Uma entrevista, um artista da nova fase das revistas Mestres do Terror e Calafrio. É isso aí. Eu não vou divulgar quem é o artista que vai ser entrevistado, mas olha, você que acompanha o TV Calafrio, não perde. Eu e o Daniel batendo um papo aí com um grande artista das publicações, hein? Na quarta-feira, aquele vídeo extra. Eu vou subir um vídeo extra essa semana. A gente está todo mundo de quarentena mesmo, em casa. Se sai, apanha da polícia, essa zona toda aí. Então, já que estamos ficando todo mundo em casa, eu vou subir um vídeo extra, que é um vídeo que eu gravei com o meu amigo Carlos Filho, grande irmão mesmo e parceiro do canal. Ele fez vários vídeos aí para o correspondente Milhas e Milhas. Nós gravamos um programa chamado Roqueiro Porque Quis. A intenção desse programa é fazer uma mesa redonda, um bate-bola ali sobre rock'n'roll, falando o que a gente gosta, o que a gente curte de rock'n'roll e tal. E eu espero, nesse programa, trazer outros amigos, como o Roger Escudeiro, lá do canal homônimo, o meu amigo Carlinhos, que mora lá em Los Angeles, enfim, o Luciano Oliveira, que também já é outro irmão que eu tenho, participou já do correspondente Milhas e Milhas. O meu sonho é isso. Para começar, a gente fez um programa piloto que vai ao ar quarta-feira, às nove da noite. O que eu quero pedir é o seguinte, o apoio de vocês, porque eu vou fazer no mesmo esquema do TV Calafrio. Eu vou transmitir ao vivo esse material pré-gravado e eu e o Carlos vamos estar no chat, trocando uma ideia sobre a banda que a gente vai estar conversando no programa, que é o Quis. O programa de estreia, o programa se chama Roqueiro Porque Quis. O Carlos é fanzaço do Quis. Eu também gosto muito da banda. A gente vai fazer esse programa sobre o Quis. Então eu queria pedir para vocês, me ajuda aí, participa. Você que acompanha o TV Calafrio todas as terças às nove e gosta também de Rock'n'Roll, me ajuda aí, assiste lá. Vamos prestigiar esse programa novo. Se você não gosta do TV Calafrio, mas gosta de Rock'n'Roll, também me ajuda lá, assiste esse programa aí, até para vocês me darem sugestões do que eu preciso mudar, como é que a gente pode formatar esse programa novo. Tá bom? Me ajudem aí. E assim, se você não gosta do TV Calafrio, mas também não gosta de Rock'n'Roll, ou só me ajuda, assiste lá. Vamos tentar criar um programa novo no canal, bem legal, deu bastante trabalho para editar esse vídeo, para gravar esse vídeo, mas eu fiz com muito carinho, muita satisfação. Então, quarta-feira, nove da noite, Roqueiro Porque Quis. E na quinta, como sempre, o já tradicional vídeo, mostrando peças da minha coleção, eu vou subir o ter... Eu vou subir o segundo vídeo da série de vídeos mostrando a minha coleção de filmes épicos. Então, quinta-feira, por volta ali de cinco da tarde, o vídeo das minhas coleções. Beleza? Galera, eu conto com vocês todos aí, assistindo esses vídeos, hein? Bom, a gente continua de quarentena, não pode sair, os cinemas sem exibir nada. Como vocês sabem, eu gosto muito de ir para o cinema, eu tento ir para o cinema pelo menos uma vez por semana. Antes, quando eu estava trabalhando, era praxe, agora diminuiu um pouco, seleciono mais os filmes. E, enfim, eu estou sentindo muita falta de ir no cinema, muita falta mesmo. Já faz aí mais de um mês a última vez que eu fui no cinema. Inclusive, tem um vídeo resenha aqui mostrando a minha última sessão de cinema, hein? Foi assistindo ao filme Bloodshot. E como eu já comentei anteriormente também, em programas passados, eu estou com uma dificuldade, porque assim, eu gosto de comentar sobre isso, né? Filme que vai estrear, que estreou, que eu assisti, fazer react de trailers. e assim, como está tudo parado, eu fui correr atrás de algumas informações sobre um filme que está programado para estrear no final do ano, parece que não foi alterada ainda essa data de estreia, que é o filme Duna, do diretor Denis Villeneuve. O mesmo do Blade Runner 2049, que é um filme, assim, muita gente fala que é um filme um pouco lento, mas é um filme muito bom. Excelente o filme, não deixa nada a desejar ao Blade Runner 1, lá da década de 80. Eu gostei muito desse filme dele, então eu estou apostando muitas fichas nesse filme novo de Duna. O elenco do filme também é muito bom, a gente vai ter até o Jason Momoa, por exemplo, né? E as imagens que eu tenho visto do filme até o momento, são muito legais, muito boas. Da produção, o que vem me deixando super empolgado. E esse filme é baseado na obra, que é uma série de livros, se eu não me engano, cinco livros, do Frank Herbert. Eu não tive o prazer de ler os livros ainda, mas eu sou muito fã do filme original, lá da década de 80, do David Lynch, com Sting no elenco. E eu tenho duas edições do filme. A edição normal, que tem 127 minutos de projeção, e tem uma edição estendida do diretor, que tem 177 minutos. É um filmaço. E esse filme novo, ele vai ser dividido em duas partes, como já virou mais ou menos moda aí, né? E o filme, ele vai abranger apenas o primeiro livro. Então, eu tô bastante empolgado, eu acho que vai ser um grande filme, estreia programada pro final do ano. Então, vamos ver aí, tomara que tudo volte ao normal logo aí, e que a gente possa voltar à vida normal, e que voltem a passar filmes no cinema. Dica de HQ? Eu vou fazer uma dica de HQ diferente hoje. Momentos antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui, eu tô gravando hoje, no próprio sábado mesmo, eu recebi, aqui em casa, o pessoal da Amazon veio fazer uma entrega pra mim, de um pacote. Eu não estava esperando receber por agora, e como eu sei que é uma HQ que tá aqui dentro, então hoje a minha dica de HQ vai ser uma mistura de dica com unboxing. Normalmente eu faço os unboxings nos vídeos de quinta-feira, mas hoje, excepcionalmente, eu vou fazer um unboxing aqui, eu não vou mentir, eu já deixei abertinho aqui, mas eu não tirei da caixa ainda, foi só pra facilitar pra hora do, da gravação. Quem acompanha o canal aí sabe que eu sou meio ogro, né, pra abrir pacotes. Então tá aqui, abri, tá, mais nada. vamos ver aqui o que que é, olha só, que sensacional, galera. O máscara. Essa aqui é uma publicação do, da editora Pipoca e Nankin, aliás, um canal muito legal que eu acompanho. Peraí que, agora eu tô com dificuldade aqui pra, pra rasgar o saquinho, peraí. Pronto. Então tirei do plastiquinho, olha só, que edição legal. capa dura, sensacional. Vocês podem ver, ó, o desenho aqui, é, invernizado. Eu não sei se vai dar pra pegar aí, vou dar uma virada no ângulo, pra ver se pega o verniz. Sensacional. e aqui, pelo que eu li, na hora da compra, traz a série original do Máscara, lançada lá, antes do, do primeiro filme. Lembro que, ó, que legal, né, sempre vem esse plastiquinho aqui, nessas edições mais novas. lembrando que a série do Máscara em quadrinhos, ela é um pouco mais violenta, um pouco mais adulta do que a gente viu no filme, principalmente nos desenhos animados da época, né? Olha só, que legal. Papel colchê, de excelente qualidade. Eu vou pedir licença pra vocês, eu preciso fazer uma coisa, que eu, quando eu pego o gibi novo, assim, eu, ah, eu gosto desse cheirinho de gibi novo, cara. Por isso que, eu particularmente, espero que nunca morra isso aqui, o gibi físico. Esse negócio de ler no, no tablet, o caramba, pra, no meu caso, que sou old school, não, não funciona não. Mas olha só, que legal, cara. Que colorido bonito, que edição caprichada. O pessoal do Pipoca e Nanquim, está, de, parabéns. É, só pra dar uma, é bem, mais violento do que, a gente via nos filmes, né? É um tom, assim, um pouco mais adulto. Já estou ansioso, pra começar a ler isso aqui. Olha que legal. Vamos ver aqui, quantas páginas são. Nossa, tem página pra caramba, hein? São, 369 páginas, de HQ, e ainda tem aqui, tem dois, pinups aqui. tirar o plastiquinho. Aqui no final, traz, alguma coisa sobre os autores. Olha que edição, sensacional. O pessoal do, do Pipoca e Nanquim, vem fazendo, assim, um trabalho, maravilhoso. Olha aqui, a capa de trás. eu vou ler pra vocês aqui, o que está escrito aqui na capa de trás, ó. As três minisséries em quadrinhos, que inspiraram o filme de sucesso, O Máscara, reunidas em um único volume, terrivelmente, hilariante. Uma peculiar máscara, de origem e poder desconhecidos, é encontrada, e confere a todos aqueles, que a utilizam, as habilidades ilimitadas, de um personagem, de desenho animado. O que coloca o nerd, Stanley Ipx, a polícia, a máfia, e o capanga fortão, chamado Walter, em uma violenta rota, de colisão, repleta de, caos, homicida, loucura e destruição. Esse volume, reúne as minisséries, O Máscara, O Retorno do Máscara, e O Máscara, Contra a Taka. Então aqui, ó, mostrar a lombada pra vocês, é uma edição, original, Dark Horse, a Dark Horse, deve ter feito a, reedição, desse material compilado, né? E, o pessoal do Pipoca e Nankin, trouxe aqui, pra gente, mais esse, essa grande HQ aqui, vou ter que achar um, um espacinho aqui pra ela, na nossa estante, na coleção. Bom galera, foi isso, esse foi o nosso resenha 82, eu queria agora, aproveitar pra vocês, vocês sabem que eu gosto de deixar esse momento pro final do vídeo, pra não atrapalhar, muito vocês aí, sei que a estratégia não é boa, mas, assim, eu sempre deixo pra pedir pra vocês, o voto de confiança, no final do vídeo. vídeo, então vamos lá, me ajuda aí, pô, se inscreve no canal, toca no sininho, deixa uma chuva de likes aí, titio, e você que é novo, saiu agora no canal, eu quero deixar uma dica pra você, eu tenho playlists aqui no canal, com programas específicos, porque o canal funciona assim, eu subo vídeos todas as terças, quintas e sábados, com programas específicos, não é um canal que tem um tema só, eu falo de várias coisas, eu tenho alguns programas no canal, e nessas playlists, você vai achar algum programa, que você gosta, além de continuar aí acompanhando o resenha, e os outros programas, então me ajuda aí, assiste um desses vídeos aí, acompanhe o canal, fica por aqui com a gente, tá bom? E agora, eu vou deixar pra vocês, dicas, e vídeos, um pouco mais antigos do canal, ajuda aí, se você não viu um desses vídeos ainda, assiste lá, deixa um like também, e é isso aí galera, sem mais, de longas, e um vídeo. E aí